Você já parou pra pensar em qual é a comida favorita do seu youtuber favorito? Pois é, vai ser isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos gravar um desafio de resistência. Quem comer mais a comida favorita dos youtubers, vence. A nossa produção pediu pra vários youtubers famosos mandarem pra gente qual era o prato de comida favorito deles. Quem comeu o prato inteiro, avança pra próxima rodada. Quem não conseguir comer o prato, está eliminado. Vamos pra primeira rodada. Oi gente, Camila Loures aqui. E eu vim falar a minha comida favorita. Nossa, eu fico muito na dúvida entre estrogonofe ou parmegiana. Mas, vai estrogonofe de frango. Como ela disse, estrogonofe de frango. Camila, muito obrigado. Essa primeira rodada vai ser fácil pra mim. Bora ver quem vai pra próxima rodada. Sempre que eu vou no Paris 6, eu peço o prato da Camila Loures, que é justamente estrogonofe. É muito bom. Ó. Acabei. Fala aí, Ronaldinho. Tudo bem, amigo? Como você tá? Olha só, eu quero desafiar você a comer panquecas verdes. Sim, são panquecas normais, que nem as americanas. Não tem carne dentro, não tem nada. E elas são verdes. Você pode colocar o que você quiser em cima. Mel, chocolate, Nutella. Tanto faz, coloca o que você quiser. Mas, são torres de panquecas verdinhas. Cara, minha comida favorita e a comida mais criativa de todas. Pois é, gato galáctico adora panqueca verde. Panqueca, é... Espero que seja gostoso. Panqueca verde? Eu juro que eu nunca ouvi falar disso. Espero que seja boa, né? Vamos então comer a panqueca, né? Até que a aparência não é tão ruim, não. A aparência não é feia, Larissa? Parece um tapete. Pajada, eu vou pegar essa ideia do Reinaldo aí e vou implementar, ó. Vou botar tudo na boca de uma vez aqui, ó. Fiz um bololô. Eu não gostei muito, não. Prefiro o normal. Pra acabar. Todo mundo tá conseguindo segurar bem a onda. Vamos pra próxima rodada e vamos ver até quando todo mundo vai continuar no jogo. Fala mesmo, aqui é a Julie e minha comida favorita é frango com quiabo. Aí tem que ser completo, assim, ó. Frango com quiabo, angu, arroz e feijão. Galera, eu concordo com a Julie. Frango com quiabo é muito bom. Cara, eu odeio frango com quiabo. Eu gosto de frango com quiabo, desde que o quiabo não esteja babado. E pelo que eu tô vendo ali, não sei não. Ah, Larissa, você babou no quiabo, ô Luiz? Não, Dani. Ah, não, mano, não, não. Quiabo babado eu não gosto, não. Se tivesse fresquinho, pelo amor de Deus. É do legume, o legume tem baba, ele tem um cautinho. Ah, você babou no legume inteiro? Vai, prender. Ah, não, Luiz, na moral, você tava com vontade de comer um pedacinho. Eu te dou um pedacinho depois, não precisa babar na comida, não, hein. Podem comer. Você jura que é pra comer esse quiabo babando desse jeito? É até pecado fazer um quiabo babento desse. Vocês não merecem minha presença aqui, não. Desse jeito aqui, não merecem, não. Tô nem pensando que eu vou ter que comer saliva dos outros aqui agora. Ô, filho de rosto, aperte. Boa. Você gosta de um quiabo, doutor? Muito. Entendi, achei que a Júlia era a única no mundo, mas pelo visto não. Tem mais gente que gosta, tem que respeitar, né. Valeu, Maldão, beleza? Aqui é o Matheus do Canal Natão por aí. E eu fiquei sabendo que hoje vocês vão comer pra caramba. E o meu rango preferido é o famoso sanduíche especial de pão com ovo. Eu já fiz várias vezes no canal. Então, ó, quero ver todo mundo aí comendo, hein. Valeu. É, galera, pãozinho com ovo, simples e direto. Eu gosto de pão com ovo, não como a minha comida favorita, mas naquele lanchinho da tarde, top. Eu não acredito que é pão com ovo. Eu amo pão com ovo, eu como toda semana, sério. Proteína, aminoácidos, glucose e um pouco de properexona. Gosto nutritivo. Hum, tem mais, hum? Não, é um só. Hum, hum. Um só. Tem mais rodada, você quer encher agora e não aguentar as outras? Hum, hum. Ai, pãozinho de soco. Uau. Natanzinho, uma bela comida, viu? E ó, gema meio mole. É a melhor gema que existe. Hum. Acabei. E aí, gente, eu sou o Joãozinho e vim participar desse desafio aqui com vocês no canal do Renaldinho Brown. E é o seguinte, a minha comida preferida, que é a comida que eu mais gosto, é uma comida simples, que todo mundo gosta também, mas é a minha preferida. É X-Burger. Então não é qualquer hambúrguer com bacon, não. É pão, carne e queijo. Essa é a minha comida favorita. Pois é, X-Burger é o pedido dele. Padrão, né? Padrão, acho que assim, 70% da sociedade humana também gosta muito de X-Burger. Pelo menos não é aqueles negócio verde com não sei o que que o povo tava pedindo. Hambúrguer é muito bom. Joãozinho, você lê a minha mente. Minha comida favorita também é X-Burger, pão, carne e queijo. Quem coloca pra mim pique, salado, coisa do tipo, não sabe o que você tá perdendo. Little John, eu amo hambúrguer também, mas é assim, eu tô muito cheio. E eu tô... não sei. Acho que eu não vou conseguir não, Luiz. Quero ver quem vai comer tudo. Eu amo. Amo. Carinho de quem vai desistir, hein? Eu tô muito cheio. Então desistir, vai perder mil reais. Mas eu posso comer em casa e aí eu gravo e mando? Você só não vai ter mil reais. Mas eu não aguento. Tiago, sem papinho, ou come ou desiste. Vou ter que desistir, né? Não aguento. Então, por favor, se retire do vídeo, dá tchau pros seus amigos. Eu não posso nem ficar aqui. Tá vendo a Larissa? Larissa! 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 Mas depois eles podem dividir o prêmio comigo? É, por favor, dá licença. Ai, eu tô muito cheio. Mas como hambúrguer é o hambúrguer, eu consigo. Ah, meu amigo Rinaldinho, minha comida que eu amo muito, Rinaldinho, é o mexidinho de ovo com arroz, viu? Você quebra o ovo na panela, aí você joga aquele arroz e mistura. Nossa, fica uma delícia. Mexidão com ovo? Um clássico. É isso. Grande amendoim. Achei que ia ser amendoim. Essa piada foi extremamente ruim. Mas a comida é muito boa. É um prato simples, mas gostoso. Ó, eu gosto de arroz com ovo, mas não assim, sabe? Eu gosto de arroz com ovo quando é aquele ovo com a gema mole, que a gema desce assim e entra o arroz e faz aquele negócio gostoso, que você pega o arroz e coloca... Enfim, é muito bom. Assim também é bom, mexidão, mas quando tem cara... Ah, enfim. Ah, gostoso. O ovo não tá mole, mas é ovo. Então é gostoso. Ai, amendoim. Eu gosto demais doce, velho. Gosto muito doce. Vem, nó. Tô quase desistindo na sua rodada. Ah! Gostei. Hum, amor. Esse tá gostoso sempre, viu? Fala, Renaldinho. A minha comida favorita é língua de boi recheada com linguiça. Hum, que delícia. Bom, Renaldinho, a minha favorita atualmente é churrasco, mais especificamente um bife de wagyu. Aquele bife de ancho de wagyu. Quero ver você comendo. Rafa e Luiz, excelente gosto de vocês. Língua e wagyu. Luiz, muito obrigado. Agora, Rafa. Já tô cheio. Você me mandou uma língua? Não, Rafa. Aí, na moral, se eu tivesse no almoço do anjo do BBB e me chamasse pra comer língua, eu acho que você viraria minha opção de volta até o final do programa, entendeu? Bora lá comer? Vamos começar pela parte difícil, né? Começa aqui pela... Desculpa. Fui involuntário. Tá recheada de bacon? Tá recheada do jeito que ela pediu. Três, dois, um. Acho que o meu psicológico faz eu não gostar muito dessa língua, entendeu? Mas vamos lá. Vou acabar com ela primeiro e depois vai sobrar só meu wagyu. Tá parecendo carne de sol, tá vendo? Nossa, cara, eu tô muito cheio, cara. Último pedaço da língua. Chaco. Pelo menos wagyu não tem erro, mano. Wagyu é bom pra caramba, entendeu? E pelas barbas do profeta, quem eu estou querendo enganar? Eu sempre quis dizer isso. Enfim, eu desisto. Desiste, desiste? Desisto, desisto. Tem nada do seu canal, você não pode desistir. Que bom que é meu canal, mas eu não aguento mais. Ô, grosso, hein? Você ganhou. Eu ganhei? É, depois que comer isso aqui. Tá só louco agora. Tá, eu aceito, você ganhou. Eu ganhei! É, pode pôr aqui. O dinheiro tá aqui, mas não. Me mostra a sua mão. Toda suja de carne. Não. Eu não vou te entregar o dinheiro assim. Você vai terminar, você vai lavar a mão e aí depois você recebe o dinheiro. Pode ser? Se eu lavar, você me dá dinheiro? Vou, fica tranquilo. Então o vídeo acabou, né? O vídeo acabou. Encerra pra gente. Rapaziada, deixa o like, tá? Deixa o like pra vir outro vídeo de comida e eu comer de novo. Porque além de não jantar hoje, eu não vou gastar dinheiro com comida e ainda ganhei dinheiro pra comer. Deixa o like pra acontecer mais vídeo como esse aqui. O canal de todo mundo tá aí na descrição, todo mundo quer legal. Mas o meu é o principal, tá? E é isso, mano. O canal da Larissa também tá aí na descrição. Larissa? Não, não tem. É o canal da Elo. Vamos encerrar, Breno? Vamos encerrar. É isso, tá, gente? Aí é isso, mano. O canal da Aninha. É o canal meu. Eu já falei do meu? Galera, falou. Até mais. Pau! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri